Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, o que nos traz aqui hoje é uma vontade conjunta, bem visível pela existência de projetos dos vários partidos políticos que, para lá das suas diferenças, têm um único propósito, proteger os consumidores. A crise económica e financeira de 2008 vem-nos demonstrar a importância do reforço dos direitos dos consumidores no que diz respeito aos produtos financeiros. E, efetivamente, nos últimos anos foram já implementados um conjunto de normativos com vista à sua persecução. Todos temos consciência que num contexto monetário exigente, com taxas de juros em mínimos, a banca viu, através do seu modelo tradicional do negócio bancário, a sua rendibilidade, a sua palavra-chave, afetada. Por isso, têm recorrido a aumentos consecutivos das comissões bancárias como forma de obter proveitos que, de outra forma, não os conseguiria obter. Existem já no nosso quadro legislativo um conjunto de regras sobre produtos e serviços financeiros que impõem diversos limites ou proíbem determinadas comissões com o propósito de defender os consumidores, nomeadamente quando prevêem a mobilidade tão importante dos clientes bancários, a sua inclusão financeira ou mesmo o incentivo à utilização de determinados serviços de pagamento. No entanto, as mesmas parecem não ser suficientes. Continuamos hoje a assistir a inúmeras reclamações, manifestações de preocupação por parte dos consumidores que se sentem prejudicados com estes sucessivos aumentos e este Parlamento não pode ficar indiferente a esta problemática. Importa assegurar que existem princípios de transparência, de proporcionalidade, de lealdade para com os consumidores e esse é o compromisso do Partido Socialista. Adicionalmente assistimos hoje a um novo paradigma, resultante da inovação, do desenvolvimento tecnológico que felizmente atinge também o sistema financeiro. Com esta nova era digital, esta aposta na capacidade tecnológica trouxe ao consumidor um acesso mais cómodo, mais rápido e também de menor custo. Justificado já então pela compensação da diminuição da pressão sobre as agências bancárias, que nesse seguimento já se viram reduzidas e também os seus colaboradores. Este incentivo à utilização destas novas plataformas, em que os consumidores têm vindo a ser encorajados a aderir às mesmas, não pode agora ser quebrado. Há que ser dada uma continuidade para que os mesmos sejam, não só tecnologicamente, mas também economicamente acessíveis. Mas não nos podemos distanciar de uma realidade, que já foi aqui também falada. Associada à inovação, vêm novos desafios. Ao nível da segurança dos sistemas, da proteção de dados, do combate ao branqueamento de capitais e temos por isso de assegurar e garantir que não é descurado o investimento por parte da banca. Ele é necessário e é necessário para combater estes novos riscos. O sistema tem por si só garantir a segurança e a confiança que são essenciais para que os utilizadores possam usufruir levemente destes serviços. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista procura aqui encontrar o equilíbrio que permita manter a sustentabilidade do sistema financeiro como uma condição essencial para o desenvolvimento económico do país e, simultaneamente, salvaguardar os interesses dos consumidores, pressupondo a existência de uma relação de confiança entre estes e a banca. Nesse âmbito, a nossa proposta prevê a proibição de alterações unilaterais nas condições dos contratos de crédito e serviços associados, a obrigatoriedade de emissão do destrato num prazo razoável sem a necessidade de requerimento do consumidor, a limitação nos custos decorrentes da emissão de declarações de dívida e permitam-me descrever com maior detalhe a medida contida na nossa proposta quanto à limitação das comissões em plataformas eletrónicas de natureza financeira. Com esta proposta, pretendemos dar resposta às mais recentes indignações provocadas pelo aparecimento desproporcional de comissões que estão a ser cobradas nas transferências via MBA. A MBA é um exemplo vivo da capacidade de inovação portuguesa e que a todos nos deve de orgulhar. Foi a primeira solução de pagamentos instantâneos na zona euro. Conta atualmente com perto de 2 milhões de utilizadores que se viram atraídos pela rapidez das suas transações, pela facilidade e pela intuição que a plataforma tem e pela inexistência de custos, não podemos agora permitir que a mesma seja encarada apenas como mais uma fonte de rendimento. Mas porque temos consciência de que é necessário continuar a investir, é necessário continuar a haver um investimento por parte da banca e que não sejam também adotadas medidas que possam ser inibidoras do investimento e da inovação, propomos não a isenção total do serviço, mas que seja atribuída uma isenção até 100 euros por operação, por transferência neste caso, porque o MBA não é apenas transferências, tem muitas outras operações, com um limite mensal de 500 euros e 50 transferências. Acreditamos desta forma que conciliamos e salvaguardamos três vetores essenciais. A estabilidade financeira, o desenvolvimento tecnológico e a proteção dos consumidores. E com isto, regresso ao início da minha intervenção. O nosso projeto de lei tem o único propósito, defender, salvaguardar e preservar os direitos dos consumidores. Obrigada. 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 Obrigada.